Fala galera, sejam bem-vindos ao MT Cast Especial, diretamente de Kona. Temos aqui André Lopes, um estreante e não estreante. E aí Andrezinho, beleza? Tudo certo? Alegria! Galera, antes de começar aqui o papo com o André, pedindo nossos patrocinadores, então a Wion, 3 Designs, Bananinha, Santa Lídia, Kaffenami e A1, são nossos patrocinadores nessa viagem de Kona. Falei um estreante e não estreante, que você veio aqui em 2017 como amador, e aí a tua vida toda mudou, você descobriu que era isso que você queria fazer da vida. Cara, o André dessa época pra cá, é outro André, claro. Como é que é voltar pra cá depois de tanto tempo, com outra cabeça, com outra profissão agora? Ah cara, é um sonho sendo realizado assim, né? Por causa que, só de quando vim aqui pro Amador, eu não sabia direito que era essa vibe da ilha, que era chegar aqui como age grouper, né? E hoje em dia, desde que eu virei pro, eu tinha como meta, vim voltar pra Big Island, né? E eu sabia que não ia ser uma jornada tão fácil, mas foi muito trabalho duro pra chegar até aqui, e eu não tô com sorrisão na cara assim, de estar largando no sábado, né? Entre os melhores do mundo. Tá, animal. E cara, hoje você treina com os melhores do mundo também, você mudou pra Boulder, então a tua história é bem legal. Tem o MTCast com eles aqui, já fazia propaganda, tem o MTCast com o André, tem o Endorfina com o André também, que ele dá muitos detalhes do que ele fez. Então você tá acostumado também com esse ritmo dos caras intenso, e o que você espera pra sábado aqui da tua prova, cara? Sim, cara. É, como você falou, eu treino com o Sam Long, com o Ben Hoffman, com o Tim O'Donnell, com todos os caras que já foram podre aqui em Kona, que tem experiência, a galera que eu ando aqui nos seus dias, então o ritmo das provas são muito rápido, muito alucinante, então... Cara, eu tô preparado. Tipo, eu sei que eu ainda tenho mais uns degraus de subir de performance, mas eu não vou ficar me underestimando, né? Tipo, a performance, que eu acho que eu tenho chance de fazer uma boa prova e quem sabe fazer um tempo perto de 8 horas e quem sabe ele ficar no top 10, seria uma puta de uma estreia. Então, eu sei que eu tenho potencial e eu sei que vou jogar minhas kartas no sábado e ser um pouco cauteloso, mas arriscado. Então, é o jeito que eu gosto de competir. E, cara, falando nisso, você teve alguns episódios agora de desidratação, teve algumas provas. Aqui, obviamente, frio a gente não vai pegar, a gente já sabe que vai ser calor intenso. O que que você acertou também, ajustou pra evitar esse tipo de coisa aqui? É, tá sendo um work in progress, né? Vamos dizer, né? Que é uma coisa que eu venho trabalhando, mas eu acertei um Ironman em julho, depois de ter passado mal. E eu acho que eu tô bem confiante com a minha estratégia adicional e acho que eu descobri algumas coisas que eu tava fazendo errado. Fiz alguns testes também pra descobrir o quanto que é o supo por litro, por hora, que é bem importante, pra não passar mal. Então, acho que essa vai ser uma coisa que eu tenho na segurança que eu acho que eu sei o meu limite. Eu sei como não chegar lá tão cedo durante a prova. Show! E a última pergunta é que, galera, vocês querem ele com bigode ou sem bigode no sábado? Depende de vocês. Ele falou pra mim que quer tirar o bigode. Vai sair antes, vai sair antes do... Vai sair antes. Vamos ver. Se tiver mais gente com sim, vai com bigode, senão vai com sem bigode. A gente vai ver. Fechou, Andrézinho. Cara, boa prova. Vai ser legal ter você lá. Aqui, né? Largando e, cara, sabe que eu sou fã da tua história, fã das decisões que você tomou e vai ser do caralho. Vamos com a torcida de todos aí do Brasil, pro Brazilian Storm aí. Vamos ver se alguém consegue quebrar o top 10 e representar a nossa nação aí, no mundial. Fechado. Galera, MTCast Especial, diretamente de Cora, com André Lopes. Valeu!